Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente mais informações sobre o presidente Michel Temer. É com você, Mara. Olá, Carol. É isso mesmo. Olha, aqui no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, o presidente Michel Temer já se reúne com vários parlamentares e assim será ao longo de todo o dia. Começando pelo senador do PMDB do Amazonas, Eduardo Braga, depois com o deputado Ricardo Teobaldo, líder do Podemos na Câmara, em seguida com os deputados Vladimir Costa, do SD do Pará, Carlos Meles, do DEM de Minas e Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. À tarde, Michel Temer recebe os deputados Júlio César, do PSD do Piauí e Bilac Pinto, do PR de Minas. Depois se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Bom, e ainda, Carol, aqui no Palácio do Planalto, no final da manhã, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do portal do programa Emprega Brasil. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho e contém vários serviços digitais para os trabalhadores. Na cerimônia vão ser lançadas quatro ações, Carteira de Trabalho Digital, Cinefácio 2.0, que é o Sistema Nacional de Emprego, Seguro Desemprego Web e Escola do Trabalhador. A ideia é melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Bom, mais detalhes sobre essa plataforma do Ministério do Trabalho, você vai vir aqui na TVNBR, nos boletins de hora em hora, aqui da programação, ok? Eu volto com você, Carol. Muito obrigada pelas informações, Mara. Ministro das áreas de Ciência e Tecnologia de 11 países se reuniram em Florianópolis para discutir um acordo com o objetivo de incentivar pesquisas sobre o Oceano Atlântico e sobre o clima. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, abriu o encontro e falou sobre o interesse do Brasil de participar dessa iniciativa. Ocupando cerca de 20% do planeta Terra, o Oceano Atlântico foi palco no passado das grandes navegações espanholas e portuguesas. Pouco mais de 500 anos depois de enfrentar o desconhecido para descobrir o novo mundo, Portugal lidera agora uma nova empreitada. Dessa vez, o destino é o próprio Atlântico, com a criação do Centro Internacional de Pesquisas Atlânticas, o Air Center. A declaração de Florianópolis é um passo muito importante na criação de um acordo internacional. Esta declaração hoje cria uma comissão de instalação e define o conjunto de instituições que servirão de fundadores à instalação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center. Ao todo, 11 países e a comunidade europeia discutem a implementação do Air Center. Esse grupo de trabalho, justamente integrado por países que têm uma vinculação grande com o Atlântico, banhados pelo Atlântico, agregando também outras comunidades, vai nos permitir obter esses avanços com essa integração, com essa troca de conhecimento e com o desenvolvimento de trabalhos em conjunto. É pelo Atlântico que vai e vem boa parte do que o Brasil vende e compra lá de fora. O oceano também garante ao país quase 7.500 quilômetros de praia, boa parte delas com fama internacional. Se chove demais ou há seca prolongada, a resposta pode estar no Atlântico, que também pode responder questões energéticas e até espaciais. Mas o Atlântico também pode trazer respostas para problemas que afetam de forma mais específica a vida de cada um de nós, como a nossa escolha pelo que comer. À medida que você pesquisa, desenvolve ciência, desenvolve tecnologia, e imediatamente tem o uso disso do ponto de vista do benefício social ou do benefício econômico. O conhecimento que for produzido por todos os países seja partilhado e, sobretudo, seja transformado para propiciar empregos e novos produtos para a humanidade ao fim e ao cabo. Na reunião de Florianópolis, os representantes dos países assinaram um documento que traz os próximos passos no planejamento do novo centro de pesquisa, como a criação da comissão responsável por fazer o projeto sair do papel e as instituições fundadoras. Até o final de 2018, pesquisas já devem estar sendo realizadas no âmbito do Air Center. Precisamos nos mobilizar, precisamos sensibilizar os nossos parlamentares, seja aqueles que estão nas câmaras municipais, nas assembleias ativas, no Congresso Nacional, de que o Brasil precisa investir mais em pesquisa, em ciência, em inovação, porque não há nenhum país no mundo que conquistou crescimento, que conquistou qualidade de vida, que superou a diversidade da conjuntura econômica sem investir de uma maneira bastante expressiva em pesquisa, em ciência e inovação. E nove ministros da área de energia de países de língua portuguesa se reúnem hoje na usina hidrelétrica de Itaipu. Eles são do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe Timor-Leste, e vão participar da inauguração do novo centro de desenvolvimento do programa Veículo Elétrico de Itaipu. Também deve ser comemorada a marca de 2,5 bilhões de megawatts hora de energia acumulada produzida pela usina desde o início de sua operação em 1984. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.